O que é isso, papai? O que é isso? É uma piscita que tá... Tá cantando, ué? Oi! Ele vira o rosto, ó. Vem lá pra cá. Ele não gosta de ser filmado, não. Ah, gosta. Olha aí, ó. Bibo! Que musicazinha mais bonita, papai. Tá feliz, né? O nenê de papai. Olha. Que musicazinha mais bonita, papai. Bibo! É a piscita mais bonita do mundo. Olha pro pessoal aqui. Diga oi, pessoal. Diga tchau, pessoal. Te inscrevam no meu canal. Olha quem tá ali, ó. Olha quem tá ali. Olha aqui duas pecinhas. Liana e Lia. Diga tchau, pessoal. Parabéns. Que musicazinha bonitinha. Tchau, 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 t